Lédio Carmona falou que o Botafogo já pode ser comparado com o Flamengo, com o Palmeiras. E pra você, será que é isso? O Botafogo tá com um bom time, já está liderando o brasileiro e já pode sonhar com o título depois de 29 anos. Vamos para o vídeo, crédito as Esporte TV da Globo. Não dá pra dizer hoje que o elenco do Flamengo é melhor que o do Botafogo. Eu acho que o Botafogo conseguiu se equiparar em elenco com o Flamengo e o Palmeiras. Olha, será, hein? É uma discussão, cara. Eu acho que o Flamengo, você tem que ver como vai ficar o Flamengo, o elenco do Flamengo pós-janela. O Flamengo vai contratar. Mas acho que hoje, se você olhar, os elencos são... Cara, ainda acho que o Flamengo tem só de zagueiro. Léo Ortiz, pode ser volante, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira. Lateral esquerdo tem Vinha e Ayrton Lucas. Vai pro meio campo, Dela Cruz, Gerson, Allan, Arrascaeta. Eu acho que do meio, o Flamengo, na defesa, ele tem mais recursos que o Botafogo. Do meio pra frente, eu não tô comparando, dizendo que os meias do Botafogo não são melhores que os meias do Flamengo. Tô dizendo que em elenco, em opções, os elencos conseguiram se aproximar. Se aproximaram, mas ainda vejo o Flamengo na frente. E o Palmeiras? Mas se eu concordo contigo, Léo... Eu acho que o Flamengo tem o... Não, não, o Botafogo com o Palmeiras. O Botafogo com o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras também tem mais elenco. Mas é próximo, dá pra competir, cara. Eu, na minha opinião... Eu, individualmente, acho no papel, o Flamengo é melhor que todo mundo. Também acho. Coletivamente? Coletivamente, o melhor time hoje, pra mim, é o Palmeiras. Palmeiras. E o Botafogo tá se tornando um dos grandes times, coletivamente, assim como tá sendo o Cruzeiro, assim como tá sendo o São Paulo. Isso é muito bom pro campeonato. Se você hoje... Bahia. Se você hoje, o treinador, basicamente, hoje, ele quer um grupo. Basicamente, o Tietê era o capitão, jogava e vai voltar a jogar. Mas quando se tem o desgaste, ele teve um problema na canela, do corte, contra o jogo do Vasco. Então, automaticamente, também, isso, às vezes, sai um pouquinho pra recuperar e poder voltar. Então, você começa a ter qualidade, por exemplo. Você tem um cara que nem o Tietê, que se encaixa, conhece o clube. Ele tá de fora. Quando ele entra, ele entra 100% descansado. Então, o cara vai jogar ali 30 minutos. Os 30 minutos dele, vai ser muito em alto nível. Com a qualidade, consequentemente, o cara consegue entregar muito, né? E agora o Botafogo vai ter. E pode decidir o jogo, como ele decidiu. Ele ajudou a decidir. Olha o elenco ontem. Já que eu tô falando de elenco, né? O elenco ontem. O Bastos, que é um dos melhores zagueiros do campeonato. Não jogou nem o Tiquinho. Tavam suspensos. O técnico mexeu nas duas laterais. Ontem jogaram o Marçal na esquerda. Mateu Ponte na direita. O Luiz Henrique, que tinha feito um jogaço na última rodada, não conseguiu dar sequência. Saiu lesionado aos 35 minutos do primeiro tempo. Entrou o Romero. Aí o Eduardo se machuca na cobrança de pênalti. E aos 12 do segundo tempo, entra o Tietê, que vai fazer a jogada do gol do Savarino. Quatro minutos depois. Então, assim, o elenco ontem deu uma demonstração de força. Daqui a pouco você vai ter o Almada. Vai entrar no lugar do Eduardo, por exemplo. Ah, pra ser o titular, né? Não, ou seja, enfim, é uma opção a mais. Como se fosse ontem. E são esses aí os times coletivamente, tirando o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiros. Esses são os times coletivamente que estão melhores no Brasileiro. E faltou o Internacional, que tem um bom elenco, mas depois das enchentes no Rio Grande só tá decaindo, né? Espero que goste do vídeo. Deixe seu joinha e seu like. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.